Escanteio para o Leão, perna direita, já cobrada, Wagner e Leonardo afasta a defesa, Rodrigo! Gol! Do líder, do Vitória! Rodrigo Andrade na sobra, na insistência de um Leão presente no campo de ataque. Olha aí de novo, Osvaldo, perna direita, escanteio cobrado, Wagner e Leonardo tentou. Osvaldo, perna direita, escanteio cobrado, a bola vai sobrando com o perigo, chute! Já parou, o Trelles estava em posição de impedimento, de acordo com o Leonardo Henrique Pereira. Dois lances foram muito parecidos, você não pode só olhar a bola, você tem que estar muito atento, valeu o gol. E está marcado o gol! Gol! Osvaldo, Vitória, gol de Trelles! Demorou para marcar, vamos ver de novo! Olha aí, Osvaldo, escanteio cobrado, resvalaram de cabeça. E a sobra para o Trelles, na entrada da Kenário, arremate, Trelles para o fundo da rede! O melhor ataque, o líder da CNB marca, Trelles faz 2 a 0 para o Vitória. Sofreu a falta, Wellington Henrique, perna esquerda, bola cobrada na segunda trave de cabeça! Gol do Vitória! E na bola parada de novo, Letal Leão! Wellington Henrique, cobrou, fez a curva, e ela encontrou! Camutanga, o zagueirão subiu mais alto do que todo mundo! Camutanga vence Jefferson Paulino, vence Claudinho, vence... ... ... ...